Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Estamos aqui com o pessoal da família Clio, que também veio prestigiar o evento. Querido, me diz uma coisa, tu vindo a primeira vez em Tapes, o que tu achou da cidade e também do evento? Cara, a cidade é bonita. Eu não conhecia aqui o Recanto da Lagoa, muito bacana, muito legal. Esse é o primeiro evento que a gente está organizando aí. Tem tudo para dar certo, quem sabe a gente organiza mais alguns aí, né? Tá certo. Aqui o Márcio da família Clio, que é de Gravataí, isso? Isso, da cidade de Gravataí. Vieram entre quantos de lá? Cara, a gente está entre uns 10, eu acho, 10 pessoas por aí. O pessoal de Canoas, da cidade do Arras que veio também, veio mais uns 9 carros. Tem mais o pessoal de Porto Alegre que também veio, veio bastante gente de lá. Aqui o Carlos, né, também da família Clio. E o Carlos, o que está achando da cidade, o que está achando do local, o que está achando do evento? A cidade é bonita, o local é top. Estou planejando fazer mais algum evento aí, porque o lugar é bem propício, né? É show. E me diz uma coisa, o evento beneficente, né? Estão também arrecadando alimentos aí. Muita gente, às vezes, taxa o pessoal de carro baixo, o pessoal que tem o carro também com som. Taxa de qualquer tipo de coisa, menos de... O pessoal nunca dá ênfase quando é uma questão social, né? Então, essa questão social aí também, que ele está arrecadando alimentos para distribuir na comunidade aqui da cidade, também é muito importante, né? É, nossos eventos são 100% beneficientes. Então, o que acontece? A gente faz um evento e já, como a gente está juntando bastante pessoas, por que não fazer algo para o pessoal que precisa? Tipo, asilo, creche, tem a própria prefeitura que está sempre distribuindo alimentos em algum local, né? Então, esses alimentos hoje vão ficar aqui para a prefeitura de Itapes ou para alguma organização que vai distribuir aí na cidade. Esse valor vai ser para ajudar um rapaz da família Clio, né? Que teve um carro acidentado. Como é que foi essa história aí da pessoa? É, foi o próprio Carlos, né? Ele voltando a um evento aí, a gente ainda não tem noção, porque a gente não conseguiu falar com a pessoa que causou o acidente. Cortou ele, ele para não bater no carro da pessoa, se jogou para o canteiro. E o carro acabou virando. Então, ele teve que operar o ombro, teve que estar afastado do serviço. Então, o que acontece? O Jordan entrou em contato com nós para fazer um evento beneficiente aqui e a gente deu esse exemplo aí. Ah, meu, a gente precisava recuperar o carro do Carlos, tem uma chapeação dele. Não, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos tentar recuperar o carro do Carlos, que é um cara que sempre está ajudando. Ajuda a família Clio, ajuda a minha loja, Crazy Custom, ajuda o Bosch, as suspensões. É um cara que nunca diz não para ninguém, está sempre ajudando. Por que não vamos ajudar o cara? Cara, o que você diz para esses caras aí de Tabis Jordan, tanto até o próprio Márcio aqui também, sobre esse relato aí, os caras sabem que você é um cara que está sempre de apoio e nada mais justo do que te ajudar nessa questão difícil que você passou. Bá, cara, eu só tenho a agradecer, porque até então eu nem conhecia o Jordan, né? Para te ver como as pessoas são, né? Ele também não me conhecia e entrou na causa junto. Não, eu não quero ter lucro com o evento, eu quero chamar o pessoal para a Tabis. E a gente usou os dois juntos, então vamos fazer tudo junto para me beneficiar, né? Eu só tenho a agradecer ao Márcio, que está sempre me ajudando também, ele fala que não, mas ele está sempre me ajudando, ao Bosa, que está sempre me ajudando. Esse pessoal tudo, na realidade a gente se ajuda, né? De uma forma ou de outra a gente acaba se ajudando um ou outro. Às vezes não é financeiro ou coisa, mas às vezes o cara está ali do teu lado, para te não desanimar, para te erguer para cima. Tem coisas que o dinheiro não paga, né? Não paga, não paga. Porque o financeiro tu acaba recuperando, de um jeito ou do outro tu acaba recuperando. O principal é ter alguém do lado, para te estar dando apoio mesmo. Estamos aqui com o Bosa, que é de Gravataí, também é um dos idealizadores aqui também do projeto. Cara, me diz uma coisa, como é que tu está vendo essa questão agorizada, além de ter a questão beneficente, que em todos os eventos que vocês participam tem a questão beneficente, né? E além disso também estão ajudando o carro do Carlos, né? Também da família Clio. Pois é, esse aí foi um evento que, logo depois que o Carlos se acidentou com o carro, a gente estava planejando ali o que fazer para organizar alguma coisa legal aí. O que aconteceu? Como eu conheço o pessoal de Itapes aqui, o Tunes e o Jordã, eles deram a ideia de nós fazer aqui, né? Na Lagoa, um lugar bem legal. Então aí a gente foi bolando, quando veio deu certo. Está aí hoje um evento bem legal, a gente fazendo bombar aí. Pois é, cara, até para Itapes isso é uma coisa nova, porque Itapes não tem... Já teve eventos de som, assim, uma coisa ou outra, mas um evento desse, envolvendo carros baixos e tal, somente, né? Uma exclusividade, assim, de carro baixo, não teve ainda na cidade. E até para o pessoal de casa até entender melhor, porque teve o rapaz, né? O Carlos, da família Clio ali, que teve o carro acidentado. E fora isso, os alimentos arrecadados aqui serão distribuídos nas comunidades aqui de Itapes. É importante a gente frisar isso, né? É, a gente vai arrecadar os alimentos, né? Entregar na prefeitura ali, para eles levarem em alguma instituição. A gente também teve o apoio da prefeitura. Obrigada, hoje esteve aqui, fazendo uma visita no nosso evento. O Jordão e o Túnez comentaram, né? Que a cidade era garante de evento de carro rebaixado, né? Então a gente pegou e disse, não, vamos lá para a cidade. É um movimento para a cidade, o campo fica conhecido, enfim. É uma coisa legal, tanto para a cidade, quanto para nós, né? Que curte esse estilo aí do carro baixo, né? E o teu pessoal lá vem entre quantos aí, para cá? Ah, e olha, é bastante gente. Eu não sei dizer entre quantos, mas veio... Na verdade, o pessoal ia vir muito de gravata aí ontem, no sábado. Mas lá estava chovendo demais. Então eles ficaram com medo de chegar e perder a viagem. Mas talvez aí, se a gente tiver a oportunidade, numa segunda edição, né? É, até a gente já conversando com, inclusive, alguns outros organizadores e até pelo próprio pessoal que veio, que comparece, que já queriam saber quando ia ter um e provavelmente bem próximo aí dentro do verão vai ter mais alguma coisa, né? Quando vem. É, a gente está pensando nisso. quando vê se der tudo certo esse. A gente também vê se vai estar o espaço disponível, né? Talvez uma segunda... Edição. Uma segunda edição. A gente fica cada vez tentando melhorar mais, né? Além da Lagoa TV, também tem outras mídias aqui que vieram hoje fazer a cobertura do evento, né? Tem o pessoal da Kings TV e o pessoal da... Do Pellas Gameplay. Tem que ele falar, né? Porque eu não vou pedir pra ele repetir novamente. Pellas Gameplay. A gente vai tentar colocar na tela, né? Pra ficar melhor pro pessoal de casa entender. Mas me diz uma coisa, cara. Da onde é que é a Kings TV? Primeira vez em TAPS? A Kings TV é de Kamakuan. A gente... Cobrindo evento é a segunda vez em TAPS. Primeira vez foi ano passado. E agora, primeira vez cobrindo evento de carro rebaixado. Aqui na cidade. É web TV ou é canal no YouTube? É canal no YouTube. A gente trabalha mais com a mídia digital no YouTube. O pessoal só buscando lá Kings TV no YouTube já acha... Já consegue achar. E o que que tá achando do evento? É o primeiro baixo TAPS, né? É um evento que além de atrair a questão dos carros baixos, tem a questão beneficente. É um evento muito importante que tem que ser visto de uma forma... Não somente pro pessoal que ama carro baixo, mas também como uma forma beneficente. Diversas vilas aqui na cidade vão ser ajudadas, né? Por esse evento. O pessoal de fora. Vocês mesmos de Kamakuan. Também tem carros de Kamakuan. Aqui tem gente gravata aí. A importância disso até pra vocês mesmos da Kings TV vindo cobrir, né? Não, é muito importante mostrar que aqui tem várias culturas diferentes. Carros que deram trabalho pra fazer e isso gera, de certa forma, um lucro pra cidade de onde esses carros vieram e até mesmo aqui pra TAPS. Exatamente. Passar aqui pro lado aqui. Como é que é teu nome, meu querido? Augusto. Augusto. O Augusto que é da? De dois irmãos. E da? Sou do canal Pellas Gameplay. E como é que tu chegou até os rapazes? Tu tem um contato? Eu fazia evento da Expo Baixa, certo? E ainda participo. Eu conheci o Márcio, que é um dos promotores aí que organiza o evento. E assim, ele me chamou pra gente fazer o evento e trazer pra galera toda uma mídia dos carros embaixados e assim, ajudando também o que precisa e agregando o pessoal de fora pra que eles também acompanhem o nosso trabalho e assim. O Márcio ali que é da família Clio, né? Parceiro, ele já falou, deu uma palavrinha pra nós. Me diz uma coisa, primeira vez na cidade? Isso, primeira vez em TAPS aqui. O que que tá achando? Acho demais, acho demais. O pessoal aqui, o clima é diferente, porque o pessoal lá da minha cidade é mais fechado e aqui, todo mundo é mais liberal no sentido. Aí, tipo assim, a gente troca ideia e assim vai, né? Bem mais tranquilo. Diz uma coisa, teu nome, querida. Meu nome é Andresa. Andresa, Andresa da Kings TV, né? Andresa da Kings TV. Primeira vez em TAPS, Andresa? Não, já é segunda vez também. E o que que tá achando do evento, a importância do evento pra comunidade em si e também pra a região, né? Porque gente de Camacô, gente de Sentinela, quando vê, chega a gente aí de São Lourenço. A gente sabe que a nossa região é muito integrada, né? E a gente é tudo uma só, por mais que vocês sejam cidadezinhas pequenas, tem aquela rivalidadezinha, Camacô, TAPS, aquela coisa toda. Mas nisso a gente se abraça, o pessoal daqui vai em eventos de Camacô e o pessoal de Camacô vem em eventos daqui, né? Sim, tá sendo bem legal, tão arrecadando bastante alimento, tão se juntando todo mundo. Tá bem legal, tem bastante carro top aí. Cara, pra ti, assim, qual é a importância disso tudo e a emoção que tu sente em ver um projeto de você sendo realizado? Cara, não tem palavra pra descrever, o que eu tô sentindo hoje, o que o próprio Feijão vai tá filmando aqui, pra todo o nosso evento que tá acontecendo, vai poder falar pra vocês por imagem e eu não tem como agradecer a todo mundo aí. Pra ti aí também, no corre, assim como o Júnior aí, a gente sabe da correria, a gente sabe que TAPS sempre tem que ter um a mais, né? A gente não, só simplesmente planejar de fazer as coisas, a gente não pode depender dos outros, né? Tem que correr por onde pra fazer as coisas acontecerem aqui na cidade. Tem imagens aí, os carros na beira da praia, o pessoal curtindo, gente que nunca veio na cidade. Vocês, inclusive, estão trazendo turistas da cidade, porque o pessoal que vem, de vários aqui eu escutei, que vão voltar mesmo se não for evento, porque existe uma amizade, né? Mas vão voltar porque gostaram muito da cidade. A importância de tu ter conseguido realizar um projeto que vocês tinham em mente e ver esse sucesso hoje aqui, do primeiro Baixo Tapes. É, eu só tenho a agradecer também, né? Que deu certo, né? A correria toda, o pessoal aí deu tudo certo, graças a Deus. E só agradecer e muita gente conheceu a cidade, né, cara? Que é uma cidade que todo mundo falou bem agora, da lagoa, tudo, gostaram do lugar. Só agradecer mesmo. E muitos aí que eu falei, muita gente de fora aí já tava pensando em voltar, assim, disseram, ah, inclusive a gente quer voltar à cidade. Não vai ter, você não vai poder deixar pra fazer daqui a um ano, novamente, o Baixo Tapes. Em breve já vai ter que ter algum outro evento aí, né? Estamos querendo fazer agora, se nós conseguir, no centro da cidade agora. Próximo evento vai ser no centro da cidade. Deve ser só um quilo de alimento, né? Pra ajudar o mais, o próximo, né? Cara, tá realizado, velho? O Júnior, bastante emocionado aí, desde a hora que a gente chegou aí, tá bastante emocionado. Tá realizado? Ver um evento dando certo nessa proporção? Cara, eu tenho só uma coisa pra falar pra vocês, meu. Eu tô realizado e carro baixa no nosso estilo. Vamos deixar curtinho e já era. Tá aí, ó. Tapes trazendo, botando mais um evento, a gurizada botando mais um evento no calendário aí, dentro da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.